Oiê, tudo bem gente? Eu tô aqui hoje com a maquiagem da Emily in Paris, ou Emily em Paris, que é um seriado que tá bombando aí na Netflix, acredito que ele é tão rapidinho, tão levinho, que a maioria das pessoas que gostam desse tipo de seriado já tenham assistido. Foi um seriado que eu achei bem legal, porque a atriz, a personagem principal, a Emily, ela tá ali em Paris, tá vivenciando tudo aquilo, tá deslumbrada, e ao mesmo tempo, né, eles mantiveram a maquiagem dela, o rosto dela, bem clean, bem limpo mesmo, bem assim, com aquela coisa mais beleza natural, do que realmente forçando muito a maquiagem, forçando muito, eles apostaram mais, eu acho que no figurino. É claro que eles não iam deixar a atriz, eles sem nada, né, pra gravar, fazer o personagem, eles se empenham, gastam muito tempo fazendo a maquiagem pra parecer que não tem nada, pra parecer que é daquele jeito mesmo. E aí, né, eu fiz esse tutorial aqui mostrando pra vocês a minha leitora da maquiagem da Emily em Paris. Se você já assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou, o que você achou da maquiagem dela, se você gostou. Quem não é inscrita no canal, inscreve, já deixa o like aí no vídeo, essas ações são muito importantes, gente, por favor, vocês me ajudam a fazer o canal crescer quando vocês dão esses cliques aí e se inscrevem, que é isso que o YouTube olha pra mostrar o vídeo pra outras pessoas. E bora lá pro tutorial. Eu já passei o primer, mas se você não tem esse produto, não tem problema algum. Você mantém a sua pele bem hidratada, deixa ela ir bem pra na hora que você for fazer a maquiagem, ela tem mais durabilidade. O que eu usei aqui foi esse daqui da Louis Ancy, mas todos os produtos que eu usar, tudo certinho, eu vou deixar na descrição aqui abaixo, tem o link do blog. Eu sempre coloco lá os produtos da maquiagem ali que eu usei, então vocês vão ver marca, cor, tudo certinho lá no blog. Agora eu vou pra base, e aí eu escolhi uma base de cobertura leve. Você pode optar pela base que você já usa, seja de cobertura pesada, seja de cobertura média, você, quem sabe. Eu tô optando pela leve, porque ela usa uma cobertura um pouquinho... Eu não acho que seja leve, eu acho que é uma cobertura média, de leve pra média, eles devem usar uma base de cobertura média, e fazer uma camada bem fininha. Mas assim, ali ele tem a pele perfeita, né, não tem nada ali pra esconder. E enfim, como ela usa, eu vou fazer aqui com a cobertura leve também, mas você pode manter a sua base mesmo. Vou espalhar aqui ela no rosto todo. Uma coisa que eu sempre falo, né, e vou continuar falando sempre pra vocês, é que base a gente espalha com batidinhas, não é arrastando, senão a gente tira a cobertura, né, arrasta a cobertura do lugar, e aí fica aquela pele manchada, sem tanta cobertura, não fica tão bonita. Então tem sempre que ir dando batidinhas. Eu vou vir aqui com o corretivo aqui abaixo do olho. Eu vi muita gente, né, falando que... É... Emeline Paris, a... A atriz não usava maquiagem, tipo, contorno, blush e tudo mais, mas existe sim contorno na maquiagem dela. Eu acho que eu vi poucas cenas, assim, nem um episódio inteiro, em que a maquiagem dela não tinha... Que era só base. Eu vi muita gente falando isso, que era só uma base muito levinha, uma base mais iluminada. E, na verdade, não. Você vê que tem o corretivo, várias cenas, assim, principalmente externas, você vê que tem um contorno, assim, muito leve, pra ficar parecendo que é bem natural mesmo, mas tem. E aí vamos espalhar, espalhar bem, fazer uma cobertura mais leve, né, se possível. Se você tem um pouquinho mais de olheira, né, e tudo mais, aí faz o que você faz normalmente, coloca um tanto de corretivo aí pra dar um pouquinho mais de cobertura, que vai ficar mais bonito. A maquiagem, principalmente quando é uma maquiagem mais simples, mais dia a dia, a gente tem que caprichar muito na pele. Se a pele não tá bem feita, né, a maquiagem já não fica muito bonita. Não sei se vocês já viram, assim, aquele olho maravilhoso numa pele sem estar pronta. Não fica bonito, não chama tanta atenção. A pele, assim, na minha opinião, é o principal da maquiagem. Se você tiver sem nada no olho, mas tiver com uma pele bonita, você já tá bem... Já fica bem bonita, bem apresentável. Então, assim, tem que caprichar mesmo. Mesmo pra quem quer, assim, uma cobertura mais leve, fazer a cobertura mais leve, mais bonita. E pra quem não pode, né, usar a cobertura mais leve, que tem mais manchinha, mais coisas pra tampar, não fica assim, ah, não vai ficar igual, porque eu não tenho a mesma base, minha base é de alta cobertura, não tem nada a ver isso. Vocês conseguem causar, né, fazer o efeito de uma pele mais bonita, uma pele mais natural, usando... não usando tanto contorno, não fazendo blush tão forte, ao invés de ir pra uma base mais levinha, é o que eu indico. Agora, eu vou selar aqui essa base, esse corretivo, eu vou usar o pó translúcido, que é pra não dar cobertura, porque, por exemplo, eu tô com uma base que é mais levinha, de efeito mais natural. E aí, se eu uso um pó que tenha cor de pele, o pó translúcido já vai dar um efeito meio matizante. Então, assim, se eu vir com um tom de pele, vai tirar ainda mais esse efeito que eu quero aqui de luminosidade. Então, eu vou usar o translúcido por causa disso, e pra deixar mais natural também, menos pesado. Vou vir aqui com o pincel, pra poder espalhar, e aí vocês podem, quem tem a pele mais oleosa, coloca mais pó onde a pele é mais oleosa, só na testa, né, põe mais na testa, aí vai muito de pessoa pra pessoa. Quem tem a pele menos oleosa, mais seca, mais franormal, é pouquinho pó que vai usar, é só mesmo pra selar o produto, porque como corretivo e base é cremoso, né, líquido cremoso, a gente tem que selar, senão a gente abraça alguém e essa base fica toda na pessoa, né, e Deus nos livre, não é o que a gente quer. Eu vou aqui pro contorno e pro blush, e aí eu queria falar com vocês o seguinte, tem muita gente falando que ela não usa contorno, que ela não usa blush na série, e assim, eu vi poucas cenas em que ela estivesse sem blush e sem contorno, acho que foram uma ou duas cenas, se você olhava pra pele dela, e o contorno eu ficava em dúvida se tinha ou não. Mas por fim, eu falei assim, deve ser por causa dessas poucas cenas que as pessoas estão achando que não tem nada. mas, na maioria delas, ou ela estava de blush, ou ela estava de contorno, teve poucas cenas em que ela estava com os dois juntos. Quando a gente via a maquiagem completa mesmo, usando contorno, usando blush, era quando ela estava em festa, quando ela foi igual naquele balé, né, nesses momentos ela estava usando contorno, ela estava usando blush, ela estava usando tudo que ela tinha direito, porque ali era a ocasião, né, dela estar toda montada mesmo. Quando você pega as cenas assim de trabalho, que ela está com uma amiga, que ela está saindo com alguém, aí ela já não está mais toda montada, aí você vê ela mais com um blushzinho, ou então com um contorno, mas muito suave, muito natural. E aí, eu vou usar o contorno mais levinho, e vou passar o blush. E aí você decide se você vai querer um, ou se você vai querer outro. Na maioria das cenas, pelo que eu reparei, ela usa o contorno e não o blush. E aí, quando ela opta pelo blush, tem um dos episódios, que ela estava com um blush meio rosadinho, mas a maioria dos que eu vi, ela estava com um tom mais marsala, um tom mais nude mesmo, puxado para o tom de pele dela, para ficar mais natural. E aí, eu vou passar aqui o contorno. Esse daqui é um trio, que é da, quem disse, Brenice, que eu acho que o tom dele é muito bacana. Ele vem o iluminador, vem o blush e o bronzer, e aí você mistura tudo, e fica um tom super natural, assim, fica meio marsala, o bronzer junto com o rosé. E aí, eu vou deixar o card aqui, de como que vocês, aqui, de como que vocês fazem o contorno direitinho. Mas assim, uma coisa que eu digo é, peguem pouco produto, vai colocando aos poucos, principalmente se você não tem o costume, e faz esse movimento circular aqui, que vai ficar bem espumado, vai ficar mais natural. E aí, vocês chegam mais no efeito, tipo, o da maquiagem dela. Isso daqui, é o que eu vi que ela usa, praticamente, assim, o estareado inteiro. É a pele, contorretivo, pozinho, e o contorno. Iluminador, eu vou ser muito sincera, que eu acho que só quando ela estava toda montada. Como ela já usa a pele mais iluminada, mais natural, uma pele mais vício, você não vê aqueles pontos muito de iluminação. Mas é só no cantinho interno, que também é uma, deve ser uma sombra, um iluminador bem fraquinho, bem levinho. Eu vou usar esse blush aqui, que ele é um tom de pêssego, ele é bem neutro, assim, bem naturalzinho. E aí, né, como eu disse, o dela, por exemplo, se eu estou optando pelo contorno, eu faria só isso daqui, só o contorno. Iria por um pouquinho de iluminador, que é o que eu vou fazer a seguir. Aí, eu vou colocar o blush aqui junto, que é pra vocês verem, o tomzinho, mais ou menos, e tudo mais, mas não precisa fazer os dois juntos, se você não quiser. Dá um sorrisinho, deposita, e aí, leva aqui em direção à orelha. Teve uma cena, que eu achei que ela estava até com bastante blushzinho, assim, estava bem coradinha, era o que, eu acho que era o efeito que eles queriam, né? Mas era dia a dia, assim, e aí, estava bem coradinha mesmo, estava quase que até aqui, assim, em cima do nariz, um pouquinho do blush, eu achei bem, bem interessante também, a proposta. E aí, quando eu uso esse tipo de blush, né, mais puxadinho, assim, meio que coradinho, de como se fosse de sol, aí não precisa fazer contorno mesmo, senão fica muito pesado. Hoje não usa mais maquiagem tão montada, tão pesado assim, a menos que você goste, que você queira. E aí, agora eu vou vir com o iluminador, eu vou pegar um pincel, que seja um pincel maiorzinho, assim, bem fofinho, mais irregular, e aí a gente pega um pouquinho de iluminador, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho aqui, nessa parte aqui da testa, um pouquinho aqui, bem na parte, acima aqui da sobrancelha, essa parte que é retinha aqui da sobrancelha, vou pôr aqui, mas vocês estão vendo que não tá nem dando muito efeito, é pra ser assim mesmo, bem natural, não é pra ficar aquele brilho gigantesco, e aí com um pincelzinho de precisão, eu vou pegar o iluminador mesmo, e vou pôr aqui, no cantinho, interno aqui do olho, que é pra já dar uma iluminada, e isso eu reparei que ela usa assim, sempre esse cantinho do olho dela tá, iluminado, não com glitter, né gente, é um iluminador, um, algo sem tanto brilho de glitter, e com um pincelzinho de sombra, já vou pegar aqui também, o iluminador, e iluminar aqui, abaixo da sobrancelha, e aí assim, não passei primer aqui, nessa região, primer de sombra, porque eu não quero mesmo, que fique muito forte, os olhos, é uma coisa que você vê nela, que nunca tá, muito trabalhado na maquiagem dela, dia a dia, é mais a pele mesmo, que tá ali mais bem feita, e o olho é quase nada, então, eu vou fazer esse iluminado, só de sobrancelha, cantinho interno, e aí eu vou fazer aqui, o seguinte, você pode, só ter passado, assim, base, corretivo, pra ficar bem uniforme, com o restante do rosto, ou você pode vir, com uma sombra, que seja bem, no seu tom de pele, aí tem que ser, bem certinho, no seu tomzinho mesmo, pra não ficar muito forte, porque uma coisa, que eu vi na maquiagem dela, é que o olho, em geral, realmente é bem nada, assim, você olha, dá pra ver que, ou é uma sombra, bem nudezinha, ou então, não tem nada, 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 e aí eu vou usar, esse rosinha aqui, que vocês vão ver, que ele é um nudezinho, mas ele é um pouquinho, mais escuro, que o meu tom de pele, mais rosadinho, então vou usar, com esse pincel aqui, mas só pra dar um efeito, mais mate, vocês vão ver, que vai dar uma leve escurecida, aqui na pálpebra, e assim, nada, querendo fazer, maquiagem, tipo, super pesada, é só mesmo, pra dar uma modificada, e não pra ficar colorido, super rosa, nem nada, a intenção, é que pareça, que não tenha, maquiagem, aqui mesmo, no olho, bem levinho, esfumado, pouca sombra, porque a minha pálpebra, ela é bem irregular, ela é bem assim, tem veinha, tem tudo, então, só mesmo, pra ajudar a tampar, e disfarçar um pouquinho mais, eu vou passar lápis preto, porque, eu gosto, e em algumas cenas, você vê que essa parte do olho dela, tá um pouquinho mais destacada, só que eu não vou passar, no olho todo, eu vou vir aqui, e vou passar, só até aqui, o meio, chegou no meio, eu paro, eu vou vir com o delineado, e eu vou aplicar, só aqui, rente, aos cílios, e sem fazer, puxadinho, você vê que o olho dela, nessa parte aqui de cima, tá sempre assim, meio, pretinho, mas bem, bem de leve, bem natural mesmo, e aí, à noite, quando ela vai sair, às vezes, ela pega e faz um, puxadinho, bem, levinho, vou passar também, a máscara de cílios, porque, máscara de cílios, é numa maquiagem, então nada, é o mínimo, assim, pra gente destacar o olho, e aí, uma coisa que é legal, de passar esse delineado, esse delineado, rentezinho, aos cílios, ele dá um pouquinho mais de volume, pros cílios, chama um pouquinho mais de atenção, parece que tem mais cílios, então, é um truque que é legal, eu finalizei com um batom, Marsala, esse daqui, é da quem disse, Berenice, é o volumão, Marsalê, que é um tom, que assim, ela usa um Marsala, um pouquinho mais fechado, um pouquinho meio, borgonha, mas ela usa várias cores de batom, na série, ela, é uma coisa assim, a maquiagem não varia muito, mas os tons de batom até variam, um tomzinho assim, mais Marsala, um pouco mais escuro, ela usa várias vezes, eu acho que é um, é o batom que abre a série, se não me engano, e ela repete ele, mas aí você pode usar, né, no seu dia a dia, o batom que você gosta mais, eu usaria até no meu dia a dia, mais nude, assim, com esse tipo de maquiagem, pra ficar mais simples mesmo, um pouco menos, aquela maquiagem não fiz esforço, que eu acho que é a ideia da Emily in Paris, né, tá ali bonita e tudo mais, sem tanto esforço, aquela coisa meio despretensiosa, ela não é aquela menina que tem aquela coisa, fixação, que você vê, ela ali naquela nóia de se arrumar, e de tá bonita, ela é muito mais aquela, autoastral, e vai fazendo as coisas, empenhada e tudo mais, mas eu acho que nem era tão ligado, assim, nessa questão de beleza, né, que não mostra muito, tipo, ela se arrumando, ela fazendo a maquiagem, então, eu acho que é uma coisa mais despretensiosa mesmo, você pode, no seu dia a dia, continuar usando o batom que você quiser, algo que você goste mais, não precisa usar esse tipo de tom, né, só porque é o tom que ela tá usando também, foi uma série que eu gostei muito, eu indico, se você ainda não assistiu, chama Emily in Paris, ou Emily em Paris, em português, tem na Netflix, então, se você ainda não viu, corre lá, é uma série muito levinha, muito legal de assistir, tenho certeza que você vai gostar, me conta aqui nos comentários, se você já viu, se você maratonou, o que você achou da maquiagem dela, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, deixa o like no vídeo, essas ações são muito importantes, é isso que o YouTube olha, pra poder indicar o vídeo pra outras pessoas, e é isso que faz o canal crescer, então, clica aí rapidinho, e muito obrigada por quem assistiu até aqui, beijos mil, e até a próxima!